É natural que os candidatos procurem para começar a campanha eventos simbólicos como Lula em São Bernardo na porta da Volkswagen, como Bolsonaro em Juiz de Fora onde houve o atentado, que candidatos que precisam de alguma maneira aparecer em posições melhores nas pesquisas busquem a cidade mais populosa do país, está dentro do caderninho, do manual de um candidato, Molica? Bem, vamos lá. Primeiro, que eu só vou fazer uma observação, sim, foi a ditadura que criou o horário eleitoral, que é gratuito para os partidos, mas as emissoras são remuneradas por isso. Mas vale lembrar que esse horário eleitoral onde havia uma liberdade, bem, partidos autorizados, arena da ditadura, MDB da oposição, até que em 1977 o deputado Alencar Furtado do MDB do Paraná usou esse horário, os partidos tinham direito também a programas institucionais e ele se referiu aos desaparecidos políticos, aquelas pessoas que eram sequestradas pelo aparelho clandestino da ditadura e eram mortas. E aí o Alencar Furtado falou em viúvas do talvez. E aí ele teve um mandato cassado pelo presidente da República da época, o general Ernesto Geisel, que para evitar que a arena sofresse uma nova derrota nas eleições seguintes, aí foi baixada a lei Falcão que reduziu o horário eleitoral à exibição do currículo dos candidatos. Os candidatos tiveram cassado o direito de falar. Então vale lembrar dessa história toda aí dos tempos da ditadura. Mas vamos lá. É aquela história, como o Boris falou, esses três estados, São Paulo, Minas, Rio, são os três estados que reúnem a maior população, a maior quantidade de eleitores, 43%, é muita gente. E são estados que não são muito fiéis, variam muito. São Paulo tem uma tradição antipetista, o Lula só ganhou lá em 2002 e o PT nunca elegeu o governador de São Paulo. Mas não há uma vinculação, talvez a própria crise do PSDB, a crise de imagem do PSDB, anime um pouco o PT mais São Paulo. O Lula aparece na frente agora, nessa pesquisa divulgada ontem. Mas você tem o Nordeste, que de uns anos para cá, dá para falar em décadas, tem um voto petista. O Centro-Oeste, Norte, um voto mais à direita. O Sul varia, mas tem ido mais para a direita nas últimas eleições. Então esses estados, São Paulo, Minas e Rio, variam muito. O Rio tinha um voto mais à esquerda, mas na última eleição deu uma vitória muito ampla para o Bolsonaro. Então há essa expectativa. São estados que têm população muito alta, um número muito grande de eleitores e não tem essa... o voto varia muito. Pode variar. Minas deu vitória a Dilma em relação ao Aécio, mas foi lá que Bolsonaro também ganhou do Lula. Então é estratégico. Enquanto eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede, mas está na coordenação de campanha do Lula, e conversei também com o deputado Altineu Cortes, que é líder do PL, que é o partido do presidente da República, do Jair Bolsonaro. O Randolfo confirmou esse foco aí no Sudeste, lembrou que esta semana ainda o Lula vai fazer comícios em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depois em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. E o Vale do Anhangabaú tem um aspecto muito simbólico, é muito grande, é uma área muito grande aí na capital paulista. E foi lá que em 1984 houve o maior comício das diretas já. O maior comício de toda aquela histórica campanha pelas eleições diretas foi no Vale do Anhangabaú. O Lula participou, e uma opção de gente, Tancredo, Franco Montoro, Ulisses, enfim. Então, fazer no Vale do Anhangabaú também tem esse aspecto simbólico. O Randolfo disse também que o Lula e o vice, o candidato a vice, o Alckmin, vão fazer agendas conjuntas e separadas, muito focando no Sudeste. Então esse é um ponto. Já o Altineu Kort, líder do PL, deputado, que é partido do Bolsonaro, também enfatizou esse cuidado da campanha do Bolsonaro com a região Sudeste. Ele questionou um pouco os números da pesquisa divulgados ontem. Ele disse que em São Paulo a diferença não é tão grande entre Lula e Bolsonaro. Ele admitiu que o Lula está na frente de São Paulo, mas não por uma diferença tão grande. Disse que em Minas, efetivamente, há uma distância grande do Lula para o Bolsonaro, mas que eles esperam mudar. Que no Rio, as avaliações, as pesquisas do partido do Bolsonaro indicam que o Bolsonaro estaria na frente no Rio. Mas ele ressaltou muito que a curva de Bolsonaro, segundo ele, é ascendente. Então ele confia muito nisso. Disse que a pesquisa de ontem não desanimou, mas enfim, foco no Nordeste, busca aí por esse voto. Ele citou também que no Nordeste essa questão do auxílio emergencial está tendo efeito. Pro Bolsonaro, disse que em Alagoas a diferença de Lula para o Bolsonaro já caiu. Enfim, é o jogo. O jogo que já havia sendo jogado agora é jogo oficial, está na rua. E para lembrar, o horário eleitoral gratuito pega aí todo mundo, pega não apenas os alinhados com Lula e Bolsonaro, os 25% aí da população que não escolheu ainda, que não escolheram ainda seus candidatos. É com vocês.